Roupas mais feias, na minha opinião, de décadas e épocas diferentes. No decorrer do tempo, a gente vai percebendo que tem alguns looks que são muito bonitos, mas tem uns que falta desejar. Semparei para vocês looks aí de umas épocas que pensam assim, não poderia ter acontecido isso. São roupas que eu considero feias. No meio de coisas bonitas, é óbvio que vai ter uma época que vai aparecer coisas aí que não tá na gravação. Todo mundo, ou quase todo mundo, estava usando, era moda. Eu vou começar naquela época dos anos 60 e 70, calça boca de sino. Eu, particularmente, nunca vou usar uma calça dessa. Primeiro que não faz o meu estilo, eu acho feia. Naquela época, tanto homem quanto mulher usavam. Foi naquela época mesmo que as mulheres começaram a usar calças. Eu lembro que hoje em dia, as mulheres estão usando ainda. Voltaram à moda com as mulheres. Mas hoje em dia, é mais nudinhas. Já naquela época, as calças eram coloridas ou brancas. E era um visual muito estranho. Talvez não era estranho para a época. Mas para mim, que já vi várias épocas de estilos diferentes e bonitos. Eu achei que não era bonito, não. O meu estilo de calça é aquelas que ou é comum ou é a parte de baixo mais fina. Anos 60 e 70, para mim, foi uma das piores épocas de looks, de roupas. Ali foi a época que estava revolucionando para modificar até chegar no que tá hoje. Outra roupa que eu também não achei legal foi aquelas roupas O Verão de Papagaio. Eu não sei nem como é que é o nome daquilo. Eram as camisas que há pouco tempo os caras estavam usando. Principalmente gente jovem. Ali nos meados de 2013, 2014. Ou seja, década de 10 dos anos 2000. As camisas tinham um formato de V na parte de trás. O pessoal que ia para as festas. Às vezes tinha uns três garotos ali ou rapazes. Ficava daquele jeito e pensava. Se eles pensarem que isso aí está parecendo um buguelo. A mesma coisa, tá vendo o pássaro depernado? Foi uma das roupas mais feias que eu já vi. Eu lembro que a maioria tinha estampas. Até hoje em dia eu vejo alguns usando essas roupas que tem guardado nos seus guarda-roupas. Aquela época quando eu vi aquilo, eu pensei, eu não vou usar isso aí nem a pau. Depois cai de moda e outra que isso aí não é bonito. Ela ficava tipo um V na trás e na frente. Outra roupa que eu também achava feia era a Saruel. Eu não quero nem falar o que eu pensava da Saruel. Ficar aquele bolo na frente como se você tivesse feito o número 2 nas calças. Pensa na calça feia. Pagar o ridículo usando o Saruel. Ah, mas é moda. Não quero saber, cara. É moda, mas tudo tem seus limites. E a calça Saruel era aquele tipo de pessoa que se achava que era descolado. Se achar que fazer suas necessidades fora do banheiro é descolado, eu já não sei. Uma moda também que eu achei esse meio estranho. Não é que eu estou falando, ah, era muito feia. Foi da época da geração Restart. E foi ali mais ou menos na era 2010, 2011. O pessoal estava usando muitas calças coloridas. Era o tipo assim, emo, rock. Mas estava usando colorido, em verde e preto. Eu lembro que meus colegas usavam essas calças. As calças bem apertadinhas assim. Que eu não sei nem como é que aquelas calças entravam. Ficava bem acolhadas. A gente via as colorações no igual vermelho, rosa. Sem contar no cabelo. A chapinha tinha que entrar com tudo. Além das calças apertadas, ele usava aquele modelo de tênis da Nike. Que parece com o tênis da Jordan. Então ficava muito estranho. E os tênis já eram meio coloridos também. Mas era um estilo aqui, desses que eu citei, era o menos feio. E ficou meio parecido com os anos 60, aquilo ali. Mas acontece que as calças não eram a boca de cima. Nessa época eu estudava tarde. E quando eu chegava na escola, o que tinha de gente desse estilo aí? Eram os homens, os caras. Os rapazes, os jovens. Que eu nunca respeitei a moda atual. Eu sempre usei aquilo que nunca cai de moda. Porque usar moda é uma coisa. Se é elegante, já é outra. Outro estilo que eu também não acho muito legal é o estilo mandrake. Por causa das bermudas muito folgadas, parecendo saias. Camisas folgadas. E geralmente os mandrakes são muito magros. E fica com aquelas camisas, parecendo que colocou várias roupas na pessoa. E com aquela coisa estranha, a manga da camisa chega aqui no braço. Ó, aqui no braço. Quando eu vejo fotos e vídeos de pessoas com aquelas bermudas. Eu penso assim, minha avó se veste desse jeito aí. Parecendo saias de avó. E os caras acham que tá arrasando daquele jeito. Eu lembro que teve uma época que tava tendo um meme. Mostrando aqueles homens elegantes dos anos 40, 20, 30. Comparando com moleques da geração atual. Lembre-se que todas as épocas teve looks legais e looks que não foram legais. E acontece que você vai pegar uma coisa legal, uma coisa sofisticada e estilosa. E comparar com algo que não é estiloso. Você poderia pegar de várias épocas. Mas acontece que o meme era esse. Mas uma roupa feia que eu achava era aquela dos anos 80. Aquele negócio de colocar aquela roupa íntima por cima de leg. Eu acho que era roupa íntima, que não tinha condição daquela não. Era um estilo de roupa que elas usavam muito para fazer ginástica. Colanha ou sei lá qual era o nome daquela roupa. Eu colocando as imagens aqui, você vai entender de qual se trata. Posso ser que tem mais roupas aí que eu não me agradei. Mas acontece que eu não estou lembrando não.